Quem dorme mais? Ele ou ela? Quem dorme mais? Aí, agora se desentendeu. Eles são a nova dupla de apresentadores aqui da TV Tati e estrearam com o programa PJ e Clicinha Respondem. Então, vem pra cá, PJ e Clicinha! E se engana de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela We are the champions, my friend Tem que misturar, são dois, né? Desde cá O que é isso? Foram vocês que pediram, escolheram as músicas, né? Eu pedi o Fabio Júnior O microfone tá aí, do lado Desculpa, gente, não engano Ó, pedi o Fabio Júnior e não cantou, né? Canta o Fabio Júnior pra nós? Foi a primeira Foi a primeira Não sei se qual que era, mas eu ia cantar o negócio de Bruno e Marro É uma gêmea, é uma gêmea Ela ia cantar o negócio de Marrone Eu ia cantar do Fabio Júnior como se fosse o Bruno e Marrone Você contou no ritmo do Bruno e Marrone, eu achei que era E ser um grão de prazer E rola pelo ar Vai Marrone É isso aí Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo E eu pedi essa música Porque eu tento praticar e tenho ido nos lugares e praticado o inglês Então você percebe, dá só o tom pra mim pra você ver Do We Are The Champions Mas percebe a diferença do inglês tradicional, que é o que você falou agora, pro britânico Que delícia, cara Olha, é uma honra passar vergonha É uma honra passar vergonha junto com você Olha, você tá frequentando a minha escola de inglês Marral EA E o inglês, nós só damos falta de verdade quando vai pra algum lugar pra fora, né? Sim Nós tivemos a oportunidade de viajar agora, com o filho, com tudo Ela falou, você vai conseguir se virar? Deixa comigo Você tem isso? Eu falei, deixa comigo Eu administro todas as línguas quando necessário E aí, o primeiro dia que precisou, tinha que descer no hotel pra comprar um lanche Ela falou, você vai sozinha? Você vai dar conta? Eu falei, fica tranquila E aí, eu desci, depois de umas duas horas e meia Eu voltei, já tava ela dormindo, a neném dormindo, a Helena, todo mundo Ela falou, e aí, deu certo? Eu falei assim, certo é uma palavra muito... Muito forte, né? Muito forte Mas, cara, a conveniência virou uma bagunça Porque eu tinha que ficar mostrando as coisas que eu queria E o lanche que eu queria era a batata do um, mas o lanche do outro Então, misturando, aquela loucura dentro Aí, nós voltamos e falamos, ó Um dos dois, quando chegar, vai fazer o inglês E vai aprender, porque não dá pra passar por isso todas as vezes Eu falei, correto, então você pode fazer E ela logo vai começar a clicinha Você vai mandar pra ela? Logo vou começar, viu, gente? Com o neném de dois meses tá fácil ir fazer o inglês? Tá fácil, sim, tem pouca coisa pra fazer Mas ela se propôs a fazer E eu continuo me virando Agora, quando vocês forem pra Paris Se precisar francês, a minha irmã vai até a sua casa te ensinar Mariana Reis França, fala com ela A irmã dela é professora de francês Que tudo, hein, gente? Sério, sério Se eu fui pra Argentina, não adiantou nada pra mim O francês é a irmã dela que me ensinou Nada, nada, nada Ó, eu vi que... Cara, você é forte, né? Já fui mais, mas... Você faz academia, você é professor, né? Professor, e... Hoje em dia não tem tempo mais pra treinar Como já treinamos, de se dedicar, né? E eu virei profissional da bebida, né? Ah, é? Eu sou o cara que bebo no final de semana Agora eu treino com você Eu sou o cara... Eu posso falar Meus amigos aí vão assistir depois No final de semana Eu sou um cara profissional da bebida Então eu começo na sexta e paro no domingo Profissional mesmo Profissional, né? Tem dia que ele começa antes, viu, gente? Não vou contar aqui porque ninguém vai ver, né? Tem que ter rotina É, tem que ter rotina, entendeu? Então, dedicando um tempo a isso Que é a bebida Eu já não consigo tanto Mas eu gosto muito de treinar Jogar minha bola De fazer alguma coisa Ontem tava ainda com um amigo nutricionista Renato Barbinho, um abraço Falando numa empresa E a gente falou como é simples A gente tá brincando aqui agora Mas é... A vida tem que ser leve O treino tem que ser leve Você tem que fazer alguma coisa Que não te deixe bitolado Você tem sim que tomar uma no final de semana Quem goste Aproveitar o tempo com um amigo Com família Então eu sou um educador físico Que defendo Que as pessoas Tenham um hábito de atividade física diário Mas que elas nunca deixem de viver a vida delas Entendi, ó Muito legal, cara Você é a primeira pessoa que eu ouço falar assim Um educador físico que fala Com essa linha de... Porque é óbvio que eu conheço alguns Inclusive vários já sentaram nesse sofá E eles falam, obviamente, da disciplina Que é importante você estar focado Não que você tenha que se privar de tudo Mas de algumas coisas você tem que abrir mão Mas é legal Você é o primeiro cara que realmente se assume Porque eles até liberam Mas nunca ninguém fala que faz Parabéns por se assumir aqui Ao lado da sua esposa Tá? Estamos muito... Paulinho, além de se assumir, Mahal As redes sociais contam, né? Paulinho, além de se assumir Essa foi a intenção Além de se assumir As redes sociais contam Aí ele edita e corta E põe só esse pedaço Paulinho, além de se assumir Aí você faz isso Ah, eu não tenho preconceito Você olha pra ele Ele é um cara que se olha pro José Aí você olha o rosto dele Ele pensa que ele é mal Até se ele chegar no sapato Aí você começa a rir E fala, esse cara é tranquilo Cara, que tênis louco É super tape Eu fiquei com medo dele Até eu ver o tênis Alguém consegue dar um close aqui Depois que eu vi o tênis Eu perdi o medo Peraí Ele é assim Ou você... Não, ele é assim Pode falar nome das coisas aqui? Pode, né? É uma melissa É uma melissa Mentira É, é uma melissa Ah, então realmente Você se assumiu mesmo É uma melissa Mas ela vem com esses durex coloridos Ah, é dela Não é durex É o próprio plástico É o modelo do sapato É o modelo Cara, então eu já tô na moda faz tempo E nem sabia, velho Caramba, tem uns cinco lá em casa Assim, eu andava muito de skate Essa melissa aí é demais Não, maravilhoso Seria mais interessante Se tivesse no pé da sua mulher Mas tudo bem Eu respeito também Eu tenho o tamanho do lado de mim Mesmo bebendo, você ainda é maior que eu Eu vou te respeitar A beça Gente, para de acabar com a internet Está elitado Está elitado É um cara bem resolvido, né, Vivi? Não, a Clicinha é motivo de zombação dos amigos, assim, geral Então vai ter um evento A primeira coisa que a turma manda é Clicinha, por favor Olha ele antes de sair de casa Que roupa que ele tá indo Que o lugar tem que dar ela Não, pode deixar Tem várias montagens Inclusive desse sapato aqui Bem comparado com aquele sapato que o Bozo usava, sabe? Não, depois tem como colocar a imagem? Passa a imagem do Bozo com o sapato É bem esse daqui que ele usa, pessoal Entendi 24 horas do ano Não, pelo menos você é o cara original Inclusive vocês estrearam recentemente aqui na TV Tati, né? Com o programa Fala um pouco sobre o programa de vocês O PJ e Clicinha Respondem é a live, né? Que a gente tem toda quarta-feira Que surgiu na plataforma do Instagram da Clicinha E a gente transformou ela para um programa de TV Sem modificar a essência Que é uma essência da internet Então quem assiste o programa E vê as entradas A maneira que ele é feito Ele é conduzido mesmo como se estivesse assistindo um programa De plataforma de internet ali A gente não quis mexer muito O tempo é um pouquinho menor E a ideia é sempre responder temas de relacionamento Temas que envolvam casal Que envolvam homem contra mulher Que é Acho que Hoje a gente tem uma felicidade muito grande De ir nos lugares E lembrar De que quando a gente começou isso há anos atrás Estava eu e ela no carro E eu falei assim para ela Falei, ó Eu vou ficar muito feliz se eu continuar uma história Que é uma história que meu pai começou E ela falou, que história Eu falei, eu cresci dentro da igreja Vendo meu pai dar o curso de noivos Lembra disso? Nossa, cara, que legal O curso de noivos era nada mais o que Do que preparar casais para Conseguir superar o casamento A linha era essa Sofrer menos Sofrer menos E aí Sofrer junto E aí eu falei assim Hoje o mundo mudou O jeito dos jovens e dos casais Receberem a informação mudou Verdade Então vamos usar O que talvez a gente tenha de privilégio Que é eu, você, nossa família Nosso casamento E levar isso para as pessoas Mostrando que o relacionamento A família pode ser bacana Pode ser engraçado Você pode amar sua mulher Você precisa não trair ela E todas essas coisas Que meu pai falava lá Trinta anos atrás No curso de noivos A gente colocou como pauta De levar isso para as pessoas Legal Então a live vem sempre Com assuntos polêmicos Mas onde no final A Clicinha e eu Tentamos fechar Falando para as pessoas Ó O certo sempre vai ser o certo Dentro da família Dentro do casamento Dentro do relacionamento Com amigos Então A live, o programa Traz essa essência Que é nossa de falar Tudo que a gente vive A gente sente que é de verdade A gente quer que as pessoas Consigam ver isso A gente quer que Que um casal Que um namorado Fale Cara, eu posso ser feliz Da risada Sair, curtir E não deixar de ir para a balada E não deixar de ir para o barzinho Mesmo casado Mesmo namorando A gente tenta trazer sempre assim Todos os assuntos Da forma mais engraçada possível Mas no final Com a mensagem de ensinamento Porque é um modo De envolver mais as pessoas Verdade Então isso cada vez mais Faz aumentar o nosso público As nossas lives de quarta-feira Tem um público De 200, 300 pessoas Assistindo ao vivo Interessante Então na TV também A gente está Aqui a gente tenta fazer De forma mais engraçada possível Mas a gente não tem esse sucesso Mas vão ter O Clicinha Quanto tempo vocês são casados? Juntos Não, casados separados Casados separados É porque A nossa história é muito louca A gente ficou seis meses assim Como namorado Já decidimos morar junto Decidimos morar junto Decidimos ter um filho Antes de casar Justamente, bem rápido Então tipo assim Eu falei assim O meu sonho Eu sempre planejei Ter filho com 30 anos Ela, puta, show Eu acho massa Falei, então vamos ter um filho Antes de casar? Vamos E aí Ela falou que tomou um remédio Nós fomos abençoados Aí com a Helena Matins também conseguiu Ter filhos antes de casar Mas não foi Eu consegui ter filho Antes de nascer quase É meio estranho Mas tudo bem E aí Depois Do nascimento da Helena Quando ela estava com um ano E alguns meses Que a gente veio a casar mesmo Nossa, casamos em abril do ano passado Casar de igreja Mas um ano só Casado mesmo Com festa e tudo mais Mas a história de você Já tem cinco anos Então casal Mesmo Cinco anos de casal É, de casal A gente tem um trecho Do programa de vocês Eu queria aqui jogar E depois eu queria comentar Por favor Joga aí produção Fala uma coisa pra mim Olha bem essas lindas mulheres Tá, tá vendo? Não tem como não enxergar Né? Não É tudo bonito É tudo linda Me dê babagem Você tem a diversão Você tem a informação Muitas realidades Cara, se vocês não assistiram O programa deles Assista, tá? Ontem eu passei A minha noite inteira Vendo vários vídeos Do programa deles Eu adorei É Eu tenho algumas observações Pra fazer Primeiro, realmente Você tem que ficar esperto Como esse homem se veste Né? Porque ele gosta mesmo De chamar atenção Ele gosta de Não que ele quer aparecer Imagina Posso contar uma historinha rápida? Claro Um dia a gente se arrumou Pra sair, né? E ele me apareceu Com uma bolsa de lado E por coincidência Eu também estava Com uma bolsa de lado Eu virei pra ele E falei assim, ó Não dá certo Nós dois no shopping de bolsa Ou eu ou você Aí era assim Inclusive ele está com essa bolsa Essa bolsinha aqui, cara Peraí, mostra aí Nossa bolsa é Olha isso aí, gente Imagina Tá usando Entendeu? Aí, ó No shopping Se eu pôr um negócio desse Fala, viados Na hora Não, pela primeira vez Eu falei, ó Não tem como Nós dois no shopping de bolsa Não Ou eu ou você Pode tirar Imagina só Eu sofro, viu? Ainda mais que a dele era da Gucci A dela era do Paraguai Isso mesmo A minha era lá da Baixada E a dele bem chique Ah, eu já fiquei Já me chamaram de boiola Aqui no Baixada Sem novidade Porque a minha gravata é Salmão Marral Isso aí a gente não sabe E outra coisa Me chamar de gay Me dá bom dia também Eu acho que vocês podem fazer Uma enquete pra pôr o Marral Com esse sapato do Paulinho Eu uso Eu uso Eu sou o cara bem resolvido Eu sou o cara bem resolvido Inclusive eu quero mandar um salve aí pro meu relacionamento Jorge Saudades A gente viu o programa de vocês O programa de vocês Vocês já explanaram mais ou menos Então vocês pegam temas curiosos Sobre relacionamento E vocês debatem Vocês vão à rua E perguntam pra qualquer pessoa E eles vão dando opiniões Eu vi que tinha umas meninas aí Nesse dia como que foi? Vocês pegaram as meninas? Foi um dia que A gente sabia que ia ser uma polêmica no centro Até porque o centro já é um lugar maravilhoso E no centro já é De Ribeirão é maravilhoso A gente dá muita risada É muita história Você quer um dia divertir Você senta Compre um refrigerante Fica no centro só olhando As pessoas passadas Você fala Meu Deus Onde moram? O que fazem? Onde estão? De que planeta estão? E aí nós vamos Sempre levar um tema Nunca nada combinado Sempre que as pessoas aleatórias Estão passando ali Então o número de não A gente perde muito tempo Porque é muita gente que Fala nada a ver Como é que é? E a gente leva Um tema polêmico Esse dia aí Nós levamos cinco meninas Cada uma com uma roupa Uma mais socialzinha Uma com uma roupa de balada Outra com uma roupa de academia E pedimos a opinião de pessoas Com perguntas diferentes Então as perguntas eram Tudo bom? Gostou das meninas? Gostei? Legal? Qual você contrataria Para a sua empresa? Aí a pessoa Para a minha empresa? É Você vai fazer uma promoção Ah, aquela do terninho ali Ah, legal Mas qual você chamaria Para ir na balada? Ah, na balada Então assim A gente viu o quanto A roupa de cada uma ali Era o julgamento Que a pessoa fazia E aí até Não foi surpresa nossa A maioria das escolhas Sempre era em cima Da menina de terninho Comportada E aí você ia perguntar Mas por quê? Não, a outra até é mais bonita Mas a de terninho Ela passa um negócio mais sério Todo mundo deixava claro Que era justamente pela roupa Se o pessoal da produção Puder frisar Na imagem que mostra As quatro meninas Vê aí se vocês conseguem Conforme a gente vai conversando aqui A de terninho é bela Recatada e do lar Era bem isso Isso aí Cara de santa Isso Então o pessoal escolhia mais A da esquerda A de terninho Isso Mas assim 90% E sempre que perguntado O porquê da escolha A resposta era essa Ah, porque ela é mais comportada A gente vê pela roupa Então assim No final O fechamento foi Nós estamos aí vivendo Uma era Que tudo pode Que as coisas mudaram tudo De empoderamento feminino E as pessoas Inclusive as próprias mulheres Estão na rua Julgando alguém pela roupa Pela roupa E não é pela competência É pelo jeito que se leste Pelo sugestamento Você vê que legal O que foi Matisse? Volta a foto aí por favor Volta a foto mais uma vez Matisse, inclusive eu pedi Para a pôr Para perguntar para você Se fosse no mundo sertanejo Ia ser uma te bate A outra te cobra A outra foge A outra canta Eu não posso falar o resto Não Se você fosse contratar Pra quê? Depende Depende Segurança Imagina que você É um empresário E você precisa De uma secretária Pra quê? Pra trabalhar apenas Como secretária A princípio Eu acredito que você É um cara Sério Qual das quatro Você contrataria? Aquela de preto Ali do meio A do meio? É A do meio A terceira aí Da esquerda pra direita Depende do lado Tá falando Aquela de renda ali Tá de renda É Tá bom Eu posso perguntar um motivo? Eu ia fechar muito show Com ela Perfeito Perfeito Obrigado aí pra saber Qual que é o nome da sua esposa? Boa noite, amor Amo você, Thaís Thaís Só pra saber Tá bom Vivi, vai ali do lado do Matiles Fica aí Vai lá Vai lá A Chun-Li Tá vindo aqui Hoje ela tá toda Tchê-kê-tchê Como diria o pretinho Ó Vocês como casal Eu quero Analisem a Vivi Quanto dá pra Vivi Isso Se puder abrir um pouquinho a câmera Será que dá? Enquanto o pessoal vai regulando a câmera Vocês como casal Queria que vocês olhassem pra Vivi Ai meu Deus E analisassem Ela tá Dá pra mostrar a perna da Vivi As coisas Isso Tá malhando Tá malhando Isso Tem as costas abertas Vocês acham que Tipo uma mulher que se veste assim Esse estilo aí é pra trabalho É pra balada É pra sair na rua É PJ Imagine Licinha Vamos abrir as Imagina que você é solteiro Não, eu não tenho problema Não tem problema Então tá bom Vocês acabaram de largar E aí Marral que é botar fogo no negócio O que você acha de uma mulher Que se veste desse jeito na rua Pode falar Eu acho que tá bacana Tá vestindo um estilo Mulher solteira É Famosa mulher que gosta De sair de quinta Né E Só Se tiver sofá na balada Isso E Você vê que ela tá praticando Atividade física Uh Grava essa Colocou Colocou um look florido Pensando Que realmente nós estamos Se despedindo Dessa estação Mais de inverno Entrando numa primavera-verão Personais Né E E usou a renda Pra justamente frisar Que o corpinho tá em dia Não é renda É tule É um tule É Queria agradecer Meu diretor de teatro Veiga Que me deu esse vestido De amigo secreto Falei que eu vinha É Eu queria mandar um recado Pro Veiga Se você quiser mandar um pra mim Também eu uso Ainda mais depois Né Desses elogios aí Que foram dados Né Não é pra Vivi Se fica bom na Vivi Fica bom em qualquer um Muito obrigado Beleza É Vivi Obrigado tá Vivi Por você Fazer aí a participação Aí pra gente Né E Depois eu Não Vamos continuar Corta pro Matires Tira esse violão Aí Dudu Eu quero que você analise Não Dessa camisa Eu quero que Agora O Cricinha Vamos nos vingar Agora Eu queria que você Olhasse pro Matires Meu Deus do céu Sobrou pra mim O microfone tá na frente Sai da frente do microfone Você não vai levar pro lado pessoal Matires Dá um passinho pra direita Acho que não Vou mandar meus 10 mil seguidores Matar você Não Por favor Ó Ele aparentemente Tá casado há uns 30 anos Acertou Ele joga futebol de quarta, quinta e sexta Mas ele não joga Ele só fica bebendo E comendo churrasco Nossa Ela sabe tudo Sou eu E a esposa dele Eu vou cozinhar Deve ter um amante Explica muita coisa Esse menino ruivo Que nasceu Muito obrigado Ganhei o dia Ganhei o dia Ai como é bom julgar Os companheiros de trabalho Olha Eu preciso chamar um break Não Vamos falar também Do cara aqui Do cara que Casou com a primeira namorada Do florido da igreja Filho da professora de português Mas fala tudo errado Fala dele Só um pouquinho Vamos falar Nessa gravata Vamos falar Não, não pode falar da gravata Que é do terno e gravata Deve vir com a roupa dele Esse cavalo aí Eu não conheço esse cara Que você está falando Tá elegante Eu vou levantar Deixa eu ficar em pé ali Pera aí Vou ficar ali do lado matinho Se for julgar Vamos julgar Vamos tirar só a roupa Que não é vida Vamos julgar Uma alta muito parecida Uma alta muito parecida Com aquele cara Que vai em casa De domingo de manhã Como é que chama Do terno Pera aí Um coletinho Faz questão Piru Piru Ele está falando colete Você está mostrando Meu joelho Piru Pronto Faz questão Fez uma combinação De duas cores escuras Azul marinho e preto Isso Não está tão na moda Mas está legal Está legal Está legal Está legal Ficou bacana Eu acho que se eu Se eu chegar em qualquer restaurante Os caras vão olhar para mim E falar assim Garçom Por favor Uma pizza Um metro Nossa Esses dias A gente saiu daqui do programa A gente foi em uma pizzaria Eu estava vestido assim Na hora que a gente saiu A gente pagou a conta com o mesmo Na hora que eu estava indo embora Uma moça pegou E me deu a chave do carro dela Você acredita nisso? Enfim Peguei o carro e fui embora Peguei o carro para mim Vivi, não, pode voltar Está dominado Ela estava louca para fazer isso Ela estava louca Não precisa sair daí não Gente, eu tenho que chamar um break Mas eu tenho alguns desafios Para fazer para esses dois aqui Então não sai daí Que a gente tem umas paradas loucas para fazer Vamos voltar aqui para o desafio É o seguinte A gente tem um quadro aqui No nosso programa Que chama Ele ou ela Eu vou fazer algumas perguntas Aqui E aí A gente tem uma plaquinha Que a produção Imprimiu hoje cedo E eu vou entregar uma para cada Coisa de banheiro Nossa, eu nunca vi esse programa Exatamente A gente arrancou do banheiro aqui da Tati A gente arrancou aqui do banheiro aqui da Tati Depois não é cola de volta Está dando um rolo aí fora Enquanto nós estamos gravando Mas é rapidinho Nunca vi isso em programa nenhum Inédito Nosso programa é 100% original Esse formato aqui você nunca viu em lugar nenhum Maravilhoso E aí eu vou fazer algumas perguntas E vocês respondem virando a plaquinha Se no caso Ah, se foi ele ou se foi eu Quem mais faz isso Eu vou dar um exemplo Quem mais traiu Coisa assim Acho que nós vamos ser linchados daqui no final É porque eu estou ligado Que vocês vivem metendo casal E enrascada Que eu já vi algumas perguntas Que vocês fazem aí no programa Teve um Não, depois a gente conversa Enfim Teve uma entrevista Que eu achei sensacional Depois eu vou Não posso esquecer de perguntar Sobre essa Então vamos para a nossa tag Ele ou ela Matiles Crie uma vinheta aí Ele ou ela Não sei se é ele ou ela Ou eu Inventei Obrigado Por criar a vinheta Exatamente agora Parabéns Essa criatividade é incrível, cara É Não é para você ficar brigando Depois dessa resposta não Não é para você ficar inventando Não mente, viu Adoro Adoro Não mente Ela é toda assim Ela Depois sai daqui Você me expôs Você me expôs Ele gosta de me expôs Tá vendo? Ele gostou Só para ver se vocês Entenderam a brincadeira Eu vou fazer uma pergunta Vamos lá Quem tem menos cabelo? Pronto Pronto Então isso foi só um ensaio Tá bom? Depende aonde É isso que eu não ia falar Na cabeça A canela do cara é lisa Mas a cara é piluda Na cabeça Tá Então vamos lá A primeira pergunta Ele ou ela Quem é mais ciumento? Ele ou ela? Vai Mostra para a câmera Quem é mais ciumento Você é mais ciumenta? Eu sou as vezes Também né Com o cara Parecendo um outdoor Vestindo com uma roupa africana E não sei o que Colorida A pergunta que eu mais recebo Nas minhas redes sociais São essas Você é ciumenta? Porque o seu marido É personal Que ele dá aula Para um monte de mulher bonita Hoje Graças a Deus A minha autoestima Está tomando mais conta De mim do que tudo Entendeu? Então assim Até que eu não tenho tanta Mas eu tenho um pouquinho mais Que ele Ah é? Na verdade Eu acho que até a palavra Da Clicinha Não é esses ciúmes Que a gente associa A aqueles ciúmes femininos De uma mulher A Clicinha é possessiva No sentido de Coisas que envolvem Às vezes nem mulher Então por exemplo Futebol de quarta-feira Eu tenho a minha explicação Ela já tomou ar E já organizou O encontro das mulheres Porque ela ficou com ciúmes Que existe um futebol De quarta-feira Calma Então Tipo assim Não, fala aí Eu estou gostando Coisas assim Ela é mais ciumenta Do que os ciúmes mesmo Tipo Ai, tem os ciúmes daquela menina Isso realmente A gente é muito bem resolvido E pronto Mas ela tem ciúmes Desse tipo de coisa Então assim Segunda-feira à noite Eu chegaria em casa Eu chegaria em casa Oito horas da noite Se eu falar Eu não vou oito horas Porque eu vou correr com o Lucas Um amigo meu Correr com o Lucas? Vai ter que correr com o Lucas Posso falar a minha vez agora Sendo que você teria que estar em casa Então tipo assim Ela tem ciúmes Dessas coisas Só ele fala Só ele Réplica É o seguinte Eu não tenho ciúmes Eu sou uma pessoa controladora E eu gosto das coisas bem conversadas Tipo Se você falou pra mim Que você ia Vim na Tati Pela rua Da Francisco Junqueira Você tem que vir pela Tati Pela Francisco Junqueira Entendeu? Manipuladora Nossa Entendeu? Sério Que loucura Então tipo assim Ele não falou pra mim Que ele ia correr às oito horas Ele veio me falar Entendeu? Em cima da hora Se ele tivesse me falado Com antecedência Eu já tinha me programado Mentalmente Eu iria aceitar A parada do futebol Tem que programar A mulher tem que programar Ela é muito louca Ela é mulher Ela me entende Ela inventou O encontro de amigas De propósito De propósito Uma vingança Uma vingança do futebol Postou uma foto Na qual eu comentei embaixo Nunca será futebol Nossa O cara Trolou mesmo E você joga bem? Não joga bem não Eu sou um semi-profissional Que não deu certo Ah é? É Você é igual eu Eu jogo muita bola Muita bola Eu não jogo Eu até não gosto De falar desse assunto Que me traz tristeza De não lembrar Que eu não fui um profissional Porque eu jogo muita bola Cara eu acho Que a única coisa Que faltou pra eu ser profissional Foi me profissionalizar Eu vou nessa mesma linha De pensamento aí Eu evito ficar jogando muito Mas o pouco que eu jogo É muito A última vez que eu ouvi isso Eu fui chamado Pra fazer o churrasco Acabou que eu fiz gol E os caras ficam lá Queria mandar um beijo Minhas amigas do futebol Que amanhã vai ter jogo Beijo menino Chama a Crisinha Pra jogar com você Pronto Vou jogar também Vou pro futebol Pronto querido Não tem que falar Não acaba vizinho Vai não Deixa não Eu vou ter o meu encontro E vou no futebol Eu quero deixar bem claro Que a intenção deste quadro É simplesmente promover o debate A gente não quer Que nenhum relacionamento termine Mas se terminar no ar Eu acho que vai dar audiência Mas se terminar no ar Eu não tenho nada a ver com isso Você tá parecendo o Rodrigo Faro Chorando e perguntando Se tá dando ibope Não é possível É verdade Um salve pro Rodrigo Faro Que assiste o Fala Marral Tamo junto Domino Próxima pergunta Vamos lá Quem é mais desorganizado Ou desorganizada Nossa Cinquenta vezes Cinquenta vezes Ele é muito desorganizado? Muito Fala aí pra nós Inclusive quando eu casei com ele A irmã dele falou Você não vai aguentar Eu já reparei que ele é um cara Que não tem rápido de pentear o cabelo É Não, não penteia E assim Ele é um cara que Por exemplo Você é segurado Não Ó A pia, né Do banheiro Tem aquela A cuba, né Vamos falar chique aqui Tem a cuba e tem a pia, né Ao invés da pessoa escovar o dente na cuba Ele escova o dente na pia Mas eu chego no banheiro e falo Gente, mas como que a pessoa consegue escovar o dente Errar o buraco do negócio Que é desse tamanho Tudo tem explicação Então ele escova o dente na cuba Na pia No chão E assim vai Tudo tem explicação Molha o banheiro Ou o negócio cai fora da cuba Justo? Aí, Cricinha Super justo Ai, nossa Que noiva A gente quer Amarra o escova o dente na cuba Ou longe da cuba Pronto Super justo Esse moço é bom de conversa É isso Ele convence bem Agora, se o tapetinho fosse mais pra frente Eu poderia me deslocar Eu vou organizar esse tapete Vai ser hoje Eu quero ver se vai funcionar É isso Eu vou mandar uma mensagem aqui Pro pessoal falar ao vivo Se realmente funciona Eu acho que a gente podia fazer Um vídeo Manda um vídeo Manda um vídeo Eu vou fazer um stories Pode mostrar Mostra a técnica dele Escovação Eu quero ver Eu quero ver Mostra a técnica Também Ó Vamos pra próxima aí Porque Senão vai Ó Ah Vamos tentar salvar o relacionamento aqui Quem é mais carinhoso Ou carinhosa Vai, vamos lá Mostra aí Ah Você compensa no carinho É O que você faz É uma pessoa grossa, né? Falei que ele ia me queimar Não, não vou queimar Ele gosta Não Você tá me te tomando As pessoas sabem que eu sou um amor É, a Clicinha é tipo assim Ah, vamos jantar num lugar legal Vamos, chegamos, tal Abrir um vinho, não sei o que Aí Nossa, que legal Amor, estamos aqui Te amo Te amo, vamos comer? Então, tipo assim Nossa Ela é prática com as coisas Sabe? É, seca Então, assim No começo eu dei uma assustada Falei, nossa, que porra que é essa dessa mulher aí, né? Nunca Nunca vi chorar nada Aquela coisa mais bonita do Natal A família inteira chorando Aquela hora que você abraça Ah, e ela Feliz Natal Feliz Natal Que hora que é a ceia? É É fria Fria, fria Mas ela melhorou muito Eu sou uma mulher prática Não, ela melhorou muito Hoje Depois da gestação, principalmente da Helena Ela ficou mais emotiva Né? Mas nada De carinhosa Nada Entendeu? Nunca Mas isso daí é porque eu vim com a casca grossa Pra você ter ideia Mulheres solteiras vêm com a casca grossa Quando ela arrumar alguém, ela vai ser assim O carinho que a Clícia faz em mim, tipo, deitado na cama É o mesmo que ela faria no dog que a gente tem lá no fundo É tipo assim, sabe? É o limite Não, é o limite dela Tipo assim Faz assim, fala, tá bom Tipo assim, estamos vendo uma televisão e tal Aquela coisa gostosa do casal Ela vira em mim e faz assim Sabe, tipo Mentira, é porque eu tenho horas pra fazer carinho A hora de fazer carinho é outra hora Que não pode falar Então tá bom Fazendo carinho na minha cabeça? Não, lixando a unha Tá Vamos para a próxima pergunta aí Quem é mais esquecido? Ele ou ela? Você é mais esquecida, Clícia? Ela esquece tudo Não, depois eu esqueço É o que eu converso com ela Por exemplo, futebol Isso é um problema hormonal Eu falei e ela não lembrou É um problema hormonal, gente É um problema hormonal A mulher depois que fica grávida, tá? Ou mesmo depois que o filho nasce É verdade, ela fica com probleminha Não, mas depois você tá grávida É verdade Quando você tá grávida Você não consegue quase contar até cinco Deu uns dedos da mão Probleminha Mas tem mais um, entende Depois dos trintas Ah, então eu tô com tudo isso Ela esquece tudo que eu falo com ela Durante o dia Todas as coisas Eu tenho que Quando eu falo Porque você não me falou antes Eu vou lá, printo a conversa Aí mostro do WhatsApp Ela Tipo Eu conheço alguém adulto Todas as coisas Aí fica sem engano a verdade É pior que eu ainda falo assim Você não me falou isso Ainda manda um áudio Solução da tua vida Solução da tua vida é falar pra ela Então fingir que esqueceu Fazer uma conversa fake Que você ia passar Não pela via Não, ó Ela O dia da briga do churrasco Foi isso Eu falei Não, esse dia você não me avisou Com todas as letras Que o futebol ia ter um churrasco depois E aí Ela me fez de boba Quando eu cheguei Que me fez de boba Você não me falou Você falou que seria outro dia E não aquele dia Ah, tá Então você antecipou o dia Você deveria ter me avisado Não acredito Vai sair do ar Ele fez isso Ele falou que não foi Não, ele falou assim pra mim Vai ter o churrasco do futebol Mas não vai ser agora Porque não tá vago O local que ia ser Sei lá Inventou uma história Aí eu falei Então tá bom Aí nesse dia ele foi jogar E ficou Fiquei Nossa, quem vê ela falar Ficou Ficou Sabe que hora que ele chegou em casa? Duas horas da manhã Eu falei que a próxima vez Ele vai dormir de fora Tchau, beijo Obrigada Vamos Tem mais uma Peraí, peraí Só um vídeo Ó O seu Chair falou pra vocês Dois se decidir logo Porque ele tá assistindo E ele quer que vocês se entendam Tá bom Ninguém contratou ninguém aqui Pra poder terminar o relacionamento Tá avisado Tá bom, chefe Tamo junto Tamo junto Beijo Coração, hein Vivi, você tem uma pergunta pra fazer? Tenho a próxima pergunta Ele passou pra eu perguntar Eu não sei o porquê Mas Quem dos dois Dirige melhor? Mentira Mentira, não acredito Boa Prova que desiste Mulher que dirige bem Então sai pra Vivi mesmo Por favor Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu sou motorista de caminhão Você não tá entendendo Cara, eu também sou Não é? Aí tá vendo? Eu já dirigi caminhão com o meu carro Sendo guinchado atrás Eu não sou dos melhores mesmo, não Verdade Eu já dirigi até ônibus Eu sou muito top no motorista Sério, cara? Ela dirige bem Ela dirige bem Eu estou sentindo até de olho fechado E eu não dirijo mal Eu sou distraído Não, eu dirijo muito mal Vocês não tem noção Não deixa de ser um perigo Ó, pra ter uma Vou falar a verdade Pra você ter uma noção Tanto que ele dirige mal O carro tem câmera ré, né? Câmera de ré lá Sabe o que ele faz? Ele consegue bater com a câmera de ré Não Que tá o carro tudo apitando Pra tudo que é lá Eu não confio na câmera de ré Essa é a verdade Perfeito Você confia no para-choque Na para-choque que ela tem que usar Eu confio no para-choque Confio em virar e ver em pessoas gritando Isso eu confio Na câmera de ré não Ela defende Ela defende Eu não confio na câmera de ré E não confio em postes que aparecem Depois que você põe o carro É verdade Ó, próxima pergunta Nossa, essa aqui Tirem as crianças da sala, tá? Porque essa aqui é Tá aqui, tem que perguntar Lem bem Quem é mais Olha, vou falar um palavrão Como diria o Caio Ribeiro Que é mais pervertido Hum, safadinho É o Gustavo Lima ali É Ó Ele sabe tudo Olha, vocês estão se acertando Acordando, tá vendo? Estão se acertando Ele sabe tudo Olha Então você é o mais malandrão aí Ele me ensinou muita coisa Ele fala Não foi não Eu já vim lá de frutal A Cris é de frutal, né? De frutal? Abacaxi, amor Lá em frutal é 5 reais e 30 abacaxi Não, mas os caras te dão 5 reais E te dão 30 abacaxi É verdade Tanto abacaxi que tem lá É verdade Eu conto essa história O negócio que é mentira Você passa na beira da estrada Tem a placa 5 reais e 30 abacaxi Você vai com 5 reais O cara, não Eu te dou 5 e leva 30 abacaxi Pra ir embora Pra levar Tanto abacaxi que tem Abacaxi Mentira E eu com ciclicinha lá Pé sujo, triste, saída Cabice baixa Tanto abacaxi é coach, né? É muito coach esse cara E aí Na verdade Eu falei Vou dar uma oportunidade Pra essa menina Nossa, velho Olha só Não, você tá vendo que eu passo? Não, eu acho que você tem que dar dinheiro Pra ele todo dia Se você souber A música que ele canta Em minha homenagem Em todos os churracos Menina da aldeia A minha sogra está ali A minha sogra está ali A minha sogra todos os dias Sem ela saber Me dá um beijo Fala Meu filho, muito obrigado Pelo que você fez Pela vida da coisa Olha Mentira, viu gente? Se vocês conhecerem Vocês vão chamar Ela que vão perguntar Ó, Paulinho infelizmente Não tem mãe nem pai Mas ele tem três irmãs Que elas depositam dinheiro Na minha conta E forma de agradecer Pra aguentar Pra não ter que ficar lá Perfeito Olha, eu não sei se existe Homem perfeito Mas eu acho que eu encontrei um Pena que ele já é casado Essa gravata salmã Se apertar e sair Ah, gente Eu não acho que ele tem rede de viagem Tem mais perguntas? Porque tem as respostas Só a forma que ele põe a mão na mesa Eu acho que ele É aquele cara que nunca vai pegar Se pôr, ele segura na mão, né? Na mão, obviamente Ó, vamos lá Faz uma pergunta E a última aqui da tag Quem dorme mais? Ele ou ela? Quem dorme mais? Isso! Desentendeu Eu dormo mais Ah, não? Não Eu acordo todos os dias, 5 horas Não, mas é diferente isso daí Essa pergunta tem dois lados É Tem dois sentidos Tem um sentido, como é que fala? Não, eu gosto de dormir mais do que ela Sim Sim, isso sim Não é quem dorme até mais tarde É Quem dorme mais Eu gosto mais de dormir Mas eu não durmo Ela dorme melhor do que eu Porque ele não tá tendo tempo Ele tem mais 100 alunos Tenta acordar às 5 da manhã Chegar às 10 da noite E ainda tem que jogar futebol de quarta-feira Tem que jogar futebol de quarta-feira Tem que realizar as coisas Ele nunca tá cansado É incrível Pra ir no futebol Ele não tá cansado De ter acordado às 5 da manhã Eu nunca tô cansado É lógico que não Nunca tá Perfeito 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 Você tem alguma pergunta Você tem alguma pergunta Pra fazer pra eles? Aproveita Por que ele não faz cover do Gustavo Lima? Dá uma olhada pra ele Coloca a foto do Gustavo Lima Pra você ver Põe o cabelo também É verdade, cara Você parece mesmo Muito Os dentes brancos assim Então Isso tá igual É idêntico É verdade Olhando de frente Você não é muito Pessoal Deixa eu te falar isso alguma vez? Não Não, aí ó Na TV tá aparecendo o Gustavo Lima Tá mesmo Tá mesmo O pessoal confunde um pouco Por causa do dinheiro nosso, né? É igual Que é muito diferente Você tem um tchafado ali na porta Esperando a gente fora Sabe o desespero que foi pra chegar aqui, rapaz? Os Uber parou tudo de funcionar E nossa, que loucura que foi Mas deu tempo Eu tenho uma pergunta pra vocês Fala aí, Vivi Qual o hábito mais chato das pessoas? Que é a nossa enquete Nossa Rápido, Clicinha Um hábito mais Não sei falar Uma lentidão Não, o hábito mais O hábito Não é o mau hálito? Não é o mau hálito Pode ser um hábito Tem gente que realmente tem muito papo O hábito de ter mau hálito Tá na moda Então nós estamos com umas amigas solteiras aqui Andam reclamando bastante dos meninos com muito mau hálito Inclusive, é verdade Viu? Ah, é A maioria da reclamação das meninas é que os moços Tá tudo com mau hálito E eu tenho uma explicação pra isso Eita Sabe por quê? Os caras tão tudo numa onda de querer fazer dieta regime E aí a dieta fica o dia inteiro sem comer Comendo frango e batata Porque o cara fica com mau hálito É verdade Aí o cara sai com a menina O corpinho tá legal Mas a boca tá com o quê? Cheirando cocô Cheirando cocô Aí a mulher vai lá e fala o quê? Eu prefiro o quê? O gordo Gordinho Me conta outra novidade, amigo Quatro fios tem esse gordo aqui, ó Me conta outra novidade Quatro fios Meu mulher tá lá, eu chego Ela já quer outro fio Agora falando sério Eu acho que o hábito mais chato que as pessoas têm no dia a dia de conversar É a pessoa querer contar as experiências delas Sempre melhor que a sua Isso me irrita Tipo assim, você chegou da praia feliz Aí você puta, cara Fui lá pra praia, tava lá Você não sabia eu quando eu fui pra pra... Sabe assim, essa coisa Sim, isso é aquela competição E eu tenho uma definição de chato, tá? Chato, pra mim, é aquela pessoa que numa conversa só fala dela mesma Pra mim isso é chato Deixa eu te contar da praia lá em Sertãozinho que eu fui Que é muito melhor que qualquer praia Eu fui chato Quer outro cara chato? O cara que fica te mandando propaganda dos shows dele No WhatsApp e no Facebook Chatíssimo, chatíssimo Não, direto do Instagram e bota do Facebook É muito chato O cara que fica mandando também do dia do programa dele Vai pro ar e tal Não, e as pessoas que ficam... Não, mas isso não foi pra você, não Ó, outra maninha feia Ó, outra maninha feia Foi pro outro apresentador De outra emissora Sabe qual é? Qual é o fato chato? Qual? Aquele pessoal que finge que é dublê de rico Nossa, tem, hein? O que vai no restaurante que vai bater no foda o prato Nem pediu, o prato nem é dele Dublê de rico, é bem chato Tem muito, hein? Tem negócio Tem bastante Bom, nós temos várias respostas E o verão não tem, viu? Eu acho que você podia pegar um tema Seu programa Vai na rua entrevistar esses dublês de rico Tem, não Dublêsão de rico Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles fazem o vídeo nas adegas escolhendo o vinho Com os vinhos de 150, 200 pontos na mão E marca na Itália Marca, tal E compra um vinho de 30 E depois põe só rapidinho o bumerangue A foto Eu sei Mas não podemos falar que é o Granata, não Tem um colega meu que vai restaurando japonês Ele bate foto do restaurante Do prato de alguém E pede batata frita, velho Ah não Eu vou falar de mim agora Então ele bate foto da barca E pede só o temaki É, é verdade Mas enfim, né Se você conhece alguém assim Por favor, comente aí nos comentários Quem estiver assistindo a gente pela live do Facebook Olha, nosso tempo está quase esgotando Mas eu preciso Eu quero divulgar Quem quiser acompanhar o programa de vocês Quem quiser acompanhar vocês Espera, gente Antes de finalizar A gente tem as respostas do enquete A gente já vai falar Deixa eu só divulgar eles aqui, Vivi Rapidinho Estamos nas duas plataformas do Instagram No meu e no dela Como Clicinha Clicinha Vitori E Coach Paulo Júnior Também o PJ e Clicinha No YouTube Que está desse jeitinho aí PJ e Clicinha E o programa vai ao ar Toda segunda-feira Às 19 horas Aqui E a gente peça Pede que o pessoal acompanhe E mande sugestões de tema Para nós Porque a gente vai para a rua Justamente com essas coisas Que estão na boca do pessoal E dúvida E coisa de relacionamento De briga de casal A ideia é PJ e Clicinha Responder o pessoal na rua Recebi uma última pergunta aqui Meu marido Não Ele é muito fraco Na hora de namorar comigo Existe alguma técnica Técnica para reanimá-lo? Assinado Rejane Tem alguma técnica? Tem algum fortalecimento Para o peru Uma coisa assim? É Toalha Cinegrafistas da Tati Você já ouviu fazer aquele exercício Da toalha? Da toalha? Tem um exercício da toalha Toalha molhada Paulinho faz Paulinho faz Toalha molhada Você esquece da internet Não vou usar detalhes Vivi, você tem coisa para fazer Fala aí, vai Vamos lá Na enquete Qual o hábito mais chato das pessoas? Rafael Siqueira Não dar seta Vivi Falou da não Porque no meu whatsapp Está a frase Eu dou seta Luiz Alberto Chaparro Leite Das pessoas do sexo masculino É cuspir na rua E das pessoas do sexo feminino Não consigo encontrar um hábito chato Amo tudo que vem dela Acho que foi uma cantada Eu tenho mania de cuspir Mas não é na rua assim É falando com as pessoas mesmo Precisa de um guarda-chuva Tem gente que fala Cuspindo Tem mais? A Samanta disse Ficar cutucando ou pegando em mim Enquanto conversa Eu odeio isso Eu odeio Eu odeio Eu não gosto nem de homem Nem de mulher Que conversa pegando Eu não gosto Robson Paulinho Um beijo Robson Seu lindo Não deixar a outra pessoa falar Interromper toda hora Vivi Falta paciência total Libriano como eu sofre Eu não interrompo as pessoas O que mais Vivi? As pessoas que me interrompem Não deixam falar A resposta das enquete Inclusive Vivi Vai, fala aí Vai, vai, vai Andar Ai, essa eu detesto Gente Andar devagar na frente dos outros Ou então parar no meio do corredor do shopping E ficar conversando Estão falando de Ali Oi? Desculpa Mas o corredor é comprido Eu gosto de gente que para na porta Tem gente que para na porta Galera Estão me dando sinal aqui Feliz vez que o nosso tempo esgotou Obrigado pela sua audiência Semana que vem a gente está de volta com mais um Fala Marral Levanta os dois aí Vem pra cá Os dois Vamos lá do lado dele Eu tô música nova pra vocês Vem rapidinho Vem rapidinho Vai lá Pega Assim do lado Do outro Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despeiteada É abacaxi E a rodada Na cadeira E o dia inteiro É banana peneira Na colheita E aí Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Para acompanhar os próximos vídeos Também Dê o seu like E deixe o seu comentário Isso é muito importante para a gente Tá bom? Tem vídeo novo no canal Se você perdeu o nosso vídeo anterior É só clicar aí No vídeo que você está vendo na tua tela Até mais